Basta de sentir o cordão na cara quando toma empurrada Na treta é assim Cama de barraco barulhada, você me pedindo tapa E me olhando gostosinho Vou te macetar Vou socando forte até o barraco balançar 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 Gesta de sentir o cordão na cara quando toma empurrada Na treta é assim Cama de barraco barulhada Você me pedindo tapa E me olhando gostosinho Vou te macetar Vou socando forte até o barraco balançar 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 E aí